Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, estamos aqui no condomínio aeronáutico Cosmeralda Acabamos de chegar do passeio lá do trampolim lá, que é aquele museu super bacana da Segunda Guerra Mundial Ali a pista, acabamos também de chegar do lançamento do foguete E esse vídeo é um explicativo, alguns inscritos já estão perguntando isso E eu já tinha falado em outro vídeo, alguns inscritos perguntam por que tem a bandeira americana aqui no hangar da Foyou Se vocês olharem lá embaixo da bandeira, tem o nome escrito Foyou Delivery, de tudo entrega Foyou Delivery, de tudo entrega Essa empresa, a gente constituiu ela com o pensamento de fazer negócios com as empresas americanas E a gente fez dessa forma, a gente foi recentemente lá em Nova York Recentemente não, já tem uns dois anos Conversamos com o pessoal da empresa lá E a gente usa esse nome, que ele também é um aplicativo que pode ser baixado pelo Android e pelo iOS Que é um aplicativo de venda de produtos e serviços E aqui no Brasil, a gente usa esse nome E onde tem estoque dessa empresa, tem que ter a bandeira americana Eu vou colocar também a nossa bandeira ali, a brasileira Tinha comprado já para colocar Só que a clínica casa que a gente tem em Pau dos Ferros Usa uma bandeira brasileira, uma bandeira de Minas Gerais E uma bandeira do estado do Rio Grande do Norte Hasteada na frente dela, assim, na fachada Se vocês olharem aí na internet Clínica casa em Pau dos Ferros Vocês vão ver que tem essas três bandeiras Aí eu acabei E elas só duram seis meses Porque pega chuva, sol, vento E elas duram pouco Aí eu, a que tinha aqui brasileira, eu levei para lá Lá, então, usa brasileira Do estado do Rio Grande do Norte E uma de Minas Gerais A gente usa lá de Minas Gerais Porque eu sou mineiro, nasci em Minas E eu quis colocar de Minas Do estado do Rio Grande do Norte Que é aqui onde eu vivo E o Brasil, que eu sou brasileiro E a clínica é no Brasil A clínica casa E esse aqui é por causa desses produtos Dessa empresa Que a gente tem parceria Inclusive, a gente tem carregamento Saindo todos os meses Dos Estados Unidos para cá Vou até mostrar para vocês Essas caixas aqui São produtos aeronáuticos Tem aí aviônicos Tem filtros Tem óleos Então Quem se interessar em comprar Todos esses produtos Aeronáuticos A gente tem E traz direto Lá nos Estados Unidos Traz direto de Miami Tem alguns também Que a gente foi em Nova York Vem de Nova York Para Miami E vem para cá Então é E tem outros serviços E produtos também No aplicativo Não é só produtos aeronáuticos Você pode Até marcar uma consulta Pelo aplicativo Você pode Você pode Comprar um produto Você pode comprar um óculos Se quiser Você pode Comprar uma lente de contato Se quiser Você pode Comprar um filtro De óleo Aeronáutico Então tem Bem diversificado Né Você pode Se quiser Cadastrar A sua empresa No nosso aplicativo Para vender Os seus produtos Se quiser Então é por isso Pessoal Essa É É É o porquê Que tem aquela bandeira Aquela bandeira A gente não pode Tirar dali Tem que ficar ali O tempo todo Tá bom E daqui a pouquinho Vou mostrar para vocês Esses produtos Super Que chegaram esse mês Antes eu não mostrava Mas todo mês Chega produto aqui E Aí eu vou começar A mostrar para vocês Já que houve Essa pergunta Esse interesse Então vou mostrar Para vocês Esses Esses produtos São produtos Bem exclusivos São produtos Difíceis É De se achar Não tem no Brasil Tem que importar Não tem como E a gente Facilita Para as pessoas Que necessitam Desses produtos Que entrega Já na mão Aqui A pessoa não precisa Viajar para lá Para comprar Né Ou Ou Não tem tempo De ir para lá Para comprar Acaba Comprando com a gente Mesmo Tá bom Pessoal Acompanha aí Que eu vou mostrar Para vocês Os produtos E aí